Olá aluno, esse vídeo tutorial é sobre sessões em PHP. O objetivo é aprender para que serve uma sessão em um sistema web e como programá-la. Para isso, nós vamos utilizar a sessão para programar a autenticação dos usuários, ou seja, quando eu entro com login e senha. Então, o nosso roteiro será abrir o projeto NetBeans, criar uma tabela usuário no banco de dados para cadastrar os logins e as senhas permitidas, programar a página para verificar se o usuário digitou o login e a senha corretamente e colocar essa validação em cada página do meu sistema e vamos testá-la com o navegador. Uma sessão é uma região onde são armazenadas informações que serão úteis para várias páginas do sistema. Ao invés de ficar passando uma informação de uma página para outra, essa informação é armazenada nessa região da sessão. Todas as outras páginas têm acesso a essa região. Então, para praticar, nós vamos fazer um formulário de login e senha, onde depois de logado, esse usuário vai ficar na sessão. Com isso, todas as outras páginas têm acesso à pessoa que está logada naquele momento, sem precisar ter que ficar passando o usuário para todas as páginas. Se o usuário não estiver logado, o nome dele não vai aparecer na sessão. Antes de abrirem, elas irão testar. Se tiver um usuário na sessão, é porque ele está logado, então permite a página ser exibida. Se não existir usuário na sessão, essa página, então, vai ser proibida de ser aberta, porque o usuário não foi logado. Então, o primeiro passo é criar um formulário, eu já fiz isso, com dois campos, o campo txt-login e o campo txt-senha. Este formulário vai enviar os dados para o login PHP, e essa página login PHP que vai acessar o banco, pesquisar o login e a senha, e retornar o usuário. O login PHP seguirá esses passos. Ele vai receber os dados do formulário, vai pesquisar no banco, e vai criar a sessão, se estiver tudo ok. Para receber os dados do formulário, já sabemos que é o comando post. Então, aí estão os dois campos, o txt-login e o txt-senha, que estão vindo do formulário. Agora, nós vamos fazer a consulta ao banco. Vamos incluir a conexão. Vamos criar o SQL de consulta ao banco. Vou consultar na tabela usuários, onde o campo login lá da tabela foi igual à variável login, e a variável senha lá no banco de dados foi igual à senha que está vindo do formulário. Vamos executar com o comando mais QL query. Se ele realizar essa consulta e retornar um registro, é porque login e senha estão corretos. Neste caso, eu vou criar a sessão. Se não retornar ninguém, então não existe usuário e senha. Para isso, nós vamos criar o if que vai testar se existe um registro ou não, com aquele comando fit-assoc. Então, dentro desse if que significa que deu certo o login e a senha. Então, eu vou criar a sessão. O comando para criar a sessão é o session start. Eu inicializo a sessão. Agora, eu vou guardar o login do usuário nessa sessão, para que todas as outras páginas possam acessar. O comando é underline session. Eu estou usando uma variável da sessão. Qual variável que eu estou usando? Entre colchete e entre aspas, o nome da variável que eu quero. Vou inventar o nome login. Essa variável da sessão vai armazenar o login que está vindo do formulário. Então, eu digito o login no formulário e a senha. Ele faz a consulta no banco. Se estiver ok, eu guardo o login na sessão. Se não estiver ok, se o usuário e senha não forem logados, Eu não deixo o usuário continuar e o redireciono para o mesmo formulário de login. O comando para retornar àquela página é o header. Header location. O nome da página que eu quero redirecionar. Form login.php php E ainda, eu posso enviar para essa página do formulário login uma mensagem de erro. Então, eu coloco interrogação. Eu vou criar o nome da variável de erro que eu vou enviar. No caso, é MSG de mensagem. Igual a mensagem de erro. Login e senha inválidos. O que nós temos que fazer é, nesse form login, pegar essa mensagem de erro e exibir na tela. Então, lá no form login, eu vou procurar o lugar onde eu vou mostrar essa mensagem de erro. Pode ser aqui embaixo dos campos do meu formulário. Para pegar a mensagem de erro, eu tenho que usar um comando php. Antes de pegar a mensagem de erro, eu vou testar se a mensagem de erro realmente está vindo com o comando i7. Porque na primeira vez que eu abri o formulário, não tem mensagem de erro. Então, não vai ter a variável i7 get, a variável get, msg, que é aquela que eu estou enviando para cá. Então, a primeira vez não tem a variável de mensagem, não faz nada. Quando vier a mensagem de erro, eu vou pegar essa mensagem de erro e vou exibir na tela. Podemos até colocar a fonte em vermelho. Para testar, eu criei uma tabela no nosso banco, chamado usuário, com os seguintes dados. O login, que é a chave primária, a senha do login e o nome. Porque o login geralmente é abreviatura. E aí o nome vai ser o nome completo da pessoa. Já inseri um primeiro registro, que é o login admin senha 1234 administrador. Apenas lembrando que essa senha não ficará aberta desse jeito. Podemos usar a senha criptografada. Então, ninguém irá ver a senha no banco de dados. Aqui está apenas como exemplo. Vamos, então, executar o nosso formulário de login. Eu vou começar com as mensagens de erro. Se der erro, Ele foi no login PHP, consultou o banco, deu a mensagem de erro e voltou para essa página com a mensagem de erro. Se eu usar o admin mais a senha inválida, também login e senha inválidos. Quando ocorrer tudo certo, eu quero que ele redirecione para a página principal do nosso sistema. Então, nós vamos fazer isso na página de login. Eu criei a sessão. Depois, eu vou redirecionar para a página que eu quero. Então, eu também vou usar o header para redirecionar. Vou redirecionar, como exemplo, para a página de pesquisar veículos. Pronto, vamos voltar lá e testar novamente. Aí, foi redirecionado para a página do pesquisar. O que nós temos que fazer agora, é colocar o teste do login em todas as outras páginas do nosso sistema. Por quê? Porque o usuário pode entrar em uma página do seu sistema diretamente sem entrar na página de login. Por exemplo, eu vou entrar no formulário de cadastro do veículos. Olha só, eu não me loguei e essa página entrou. Então, essa página tem que fazer um teste se tem um usuário logado ou não. Para fazer esse teste, no início de todas as páginas, eu tenho que fazer essa validação. Para simplificar, eu vou colocar a validação em um arquivo separado. E no início de cada página, eu vou dar um include nesse arquivo de validação, que eu vou chamar de validar.php. Como eu tenho que inserir todas as páginas, eu não vou ficar copiando o código em todas as páginas. O nosso arquivo validar. Ele vai pesquisar na sessão se existe um login armazenado na sessão. Se estiver, ela é exibida. Se não, eu vou redirecionar para o formulário de login. Então, o primeiro passo, sempre eu tenho que abrir a sessão. Session start. E agora eu vou fazer um teste se existe a variável login na sessão. O comando que teste se existe uma variável, nós já vimos, é o i7. E a variável que eu quero testar é a variável session, é uma variável da sessão, com o nome que eu dei lá na hora de criar a sessão, que foi o login. Então, se existir essa sessão, beleza, está tudo correto. Eu vou pegar apenas o login para poder exibir na tela. Se não estiver correto, se não existir essa variável na sessão, é porque o usuário não logou. Neste caso, nós vamos redirecionar para a página do formulário de login. Posso passar ainda uma outra mensagem, já que o formulário de login já está preparado para receber mensagens. Eu posso colocar usuário não autenticado. Pronto. Com este código validar, todas as minhas páginas agora ficarão seguras. o formulário, o cadastro de veículos, o pesquisar. Então, eu vou colocar o include em todas as páginas do nosso sistema. O cadastro de veículo, sempre no início da página. Só vai entrar, ele vai validar primeiro, antes de executar as outras coisas. O pesquisar, o pesquisar, faço a mesma coisa. E assim, para quantas páginas o meu sistema tiver. Então, toda a página do meu sistema, quando for carregada, primeiro, ela vai chamar o validar.php. O validar.php vai na sessão, verificar se existe um login. Se existir, está ok. Se não existir o login, ele redireciona para o formulário de login para o usuário se autenticar. Aqui tem um pequeno erro, é dois pontos. Para testar essa página, nós vamos chamar novamente o cadastro de veículos sem se logar. Aí, ele redirecionou para a página de login com a mensagem usuário não autenticado. Então, agora, eu não consigo entrar em nenhuma outra página antes de me logar. Depois que eu me logar, agora sim, eu consigo ir na página de pesquisar. Vou tentar entrar na página de cadastro de veículo. consigo. Então, o nosso sistema de login está funcionando. Chegamos ao final deste tutorial. Até a próxima.